Olá, eu sou o Alex Spalharini, eu sou o diretor superintendente da FENAPRO. E eu tenho um convite muito especial para fazer para você, aí do Rio. O Cannes Lions Roadshow vai passar pelo Rio e graças a uma iniciativa da FIJAN, você está convidado, é só se inscrever. O evento vai tratar das tendências do Cannes Lions Festival, os insights e os cases mais premiados. Vamos falar de tendências como, por exemplo, o ativismo das marcas. O apoio à diversidade, a valorização da mulher, o combate ao racismo, enfim. E muitos cases, os cases mais premiados do Cannes Lions desse ano. Então, é só você se inscrever, vá lá no site da FIJAN e se inscreva em mais este evento e não perca, dia 10 de setembro, na Casa FIJAN.